E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um super alíole um pouco diferente. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comer. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve, deixa um like e um comentário, que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E além disso, fica até o final que tem muita coisa boa, muita prosa e dicas do Rafão e da Lohane aqui do Cozinha das Ueiras. E quem pediu a receita de hoje foi ele, Dudu. Um salve para o Dudu. E o primeiro passo dessa receita é a gente colocar a água para ferver. E enquanto isso você pica o bacon, a cebolinha e o alho que vai na nossa receita. Rafael, mas eu não gosto de alho. Então esse macarrão não é pra você, é porque ele é o alho e óleo. Você pode fazer com cebola também. Acho que vai ficar uma boa. Cebola e óleo. E bacon. Mas Rafael, quanto tempo você cozinhou o seu macarrão? Eu cozinhei o meu macarrão por 10 minutos na água fervente. Conforme o fabricante. Você tem que sempre ler o rótulo, gente. Pega esse costume de ler o rótulo. Normalmente no macarrão vai estar lá assim. Cozinhe por 10 minutos para ficar al dente. E é isso, é simples. E outra coisa, al dente é aquele ponto, né? O ponto perfeito do macarrão. O ponto perfeito do macarrão. É al dente. Eu não sei explicar o que é al dente. Você tenta descrever como que é quando a pessoa colocar na boca o que ela vai sentir. O al dente, o que é o al dente? É quando você morde o macarrão, ele não está despedaçado, mas ele está mole. Entendeu? Ele não está aquela baba. Se você cozinhar demais o macarrão, ele vai ficar uma baba. Entendeu? Então, você cozinha até o ponto dele estar inteiro, só que ele está molho. E outra dica. Não é necessário colocar óleo na água que vai cozinhar o macarrão. Porque água e óleo não se combinam. E quando você escorrer, você vai perder o óleo e daí não vai ter o efeito de não grudar. Então, coloca quando você já escorreu o macarrão. Rafael, é necessário colocar o bacon no papel toalha? Sim e não. Se você colocar azeite, como eu, no macarrão, você deve sim colocar no papel toalha. Se você não fazer isso, você pode deixar, porque ele vai ficar com mais óleo. Mas aí eu já não sei o que vai acontecer no processador. Aí é por conta e risco seu. Ah, Rafael, mas eu não gosto de azeite. Simplesmente, você pode substituir por óleo de sódio. Ok? Fica tranquilo. Fica tranquilo. O senhor Rafael esqueceu de mais uma coisa. Fala aí, amor E quem não é playboyzinho Igual você e não tem processador? Eu não sou playboy ainda, minha mãe Fala sério, só sei que tem processador em casa Ninguém tem Mas quem não tem processador faz aquele processo com liquidificador Tá gravado Ah, então tá bom Você tá gravando aí? Acho que é isso, né amor? Não tem mais o que falar assim De dicas importantes Não É simples É verdade, quem fazer marca a gente Arroba Cozinha da Zoeira Importante pra gente crescer o nosso canal E todo sai ganhando Todo sai ganhando E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like De se inscrever em nosso canal Também deixa um comentário que ajuda muito Na divulgação desse vídeo Além disso, segue a gente lá no Instagram Arroba Cozinha da Zoeira Porque lá eu posto stories diariamente E fora isso, vem comigo No momento da gravação A gente fez uma amiga felina Eu adotei como Xena A princesa guerreira Ela é vesga, uma coisinha mais linda no mundo A gente fez um pouco mais linda no mundo E aí E aí E aí Obrigado.